Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola, e hoje eu vou dar uma dica muito especial de como ler esse livro, O Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Muitos alunos, muitos internautas sempre me perguntam e me falam que tem dificuldades na interpretação desses poemas, que está na lista dos principais vestibulares, e hoje eu vou escolher então um poema aqui para analisar, e claro, a maneira com que eu analisar esse poema, você vai utilizar as mesmas lógicas, as mesmas estratégias analíticas para também analisar os outros, e claro, no decorrer do tempo nós vamos gravando poemas analisados desse livro, vale lembrar que nós temos outros vídeos aqui no canal também sobre O Claro Enigma, são 50, na verdade 41 poemas, um livro publicado em 1951 por Carlos Drummond de Andrade, vale dizer que é um livro que muda um pouco a estratégia que o Drummond vinha traçando até então, né? O Drummond tem uma fase bem política, ideológica, né? De sentimento do mundo lá de 1940, depois A Rosa do Povo em 1945, e quando ele chega em Claro Enigma, em 1951, ele vai tratar então de uma possibilidade um pouco mais filosófica, existencialista, ele vai buscar um pouco o sentido da vida. Eu escolho então um poema chamado Perguntas em Forma de Cavalo Marinho, vocês vão perceber que ele está na primeira parte do livro, Entre o Lobo e o Cão, né? Esse livro tem seis partes, e vocês vão perceber o quanto que ele é revelador dessa lógica que o Carlos Drummond de Andrade implementa e que ele busca em todo esse livro O Claro Enigma, né? Que no título já traz esse jogo de opostos, onde ele vai, né? Pelo racional, pelo emocional, pelo mistério, pelo enigma, pela razão, né? Pela claridade aí colocada, tentando buscar o sentido da vida. Será que ele descobre o sentido da vida? É mais ou menos isso que eu quero apresentar para vocês. Vamos, sem muita delongas, conhecer o poema. Vou fazer a leitura para vocês, olha só. Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. Que metro serve para medirmos? Que forma é nossa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Damos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? Nunca se finda, nem se criara. Mistério é o tempo. Inigualável. Carlos Drummond de Andrade É incrível esse poema, né? É um poema que aparentemente começa com essa coisa, perguntas em forma de um cavalo marinho. O que seria isso, né? O cavalo marinho, então, é essa metáfora atribuída, né? Trazendo a figura do animal, atribuindo a forma de uma pergunta, né? Então, o cavalo marinho, ele tem a forma ali de uma interrogação. E a interrogação é justamente aquilo que esse livro traz como topos poéticos no sentido de tentar buscar o sentido da vida. E se essa busca existencialista tem um caráter filosófico, a gente sabe que a base da filosofia é a pergunta. Então, é um poema que dos 16 versos, 10 são perguntas, né? Então, é um poema todo construído por intermédio da dúvida. E essa dúvida, vocês vão perceber que ele vai trazendo em relação à atmosfera da composição do poema como algo vivo. O poema como um organismo vivo, um poema em movimento, né? Como esse cavalo marinho. A métrica, vocês vão perceber que são tetrasílabos, são quadras. Ou seja, esse livro, inclusive, de maneira geral, traz essa recuperação da forma. Uma característica típica do neoparnasianismo da terceira geração e que é um grande confronto no que diz respeito à poesia modernista até então, sem perder o seu eixo central, que é a reflexão típica do sentido da vida ou das questões que circundam a ideia de modernidade, né? Então, ele começa, que metro serve para medir-nos? Olha que interessante esse verso. Que metro serve para medir-nos? Ou seja, se nós temos um tamanho, qual é a determinação desse tamanho? Que forma é a nossa e que conteúdo? Olha essa próxima pergunta. Ele está trazendo uma discussão sobre o que nós chamamos de estética. Estética, a relação entre forma e conteúdo, entre a estrutura e o tema, princípios da literatura, da arte, que ele está aqui atribuindo à humanidade. Contemos algo? Somos contidos? Percebe aqui também uma espécie de aproximação com aquele jogo de conjuntos que nós conhecemos muito bem da matemática? Então, esse livro está propondo um olhar racional para as coisas, um olhar até aritmético. E o curioso é que o aritmético, o racional, sempre estão vinculados à ideia de claro, né? Damos um nome? Estamos vivos? Ou então, qual é a nossa forma? Qual é o nosso conteúdo? Qual é o nosso nome? Qual é o nosso tamanho? Qual é o nosso conjunto? Nós contemos algo? Será que esse contemos algo é... Tem alguma coisa dentro da gente? Será que existe uma alma? Ou nós estamos contidos em algum conjunto de coisas que vai fazer sentido na perspectiva da ideia de estar vivo ou não estar vivo? Será que nós estamos vivos mesmo? Será que isso não é um simulacro de realidade? Uma pergunta completamente, que é a marca desse livro, a dimensão existencialista. E depois ele faz uma outra estrofe com os seguintes versos. A que aspiramos? A que possuímos? A que relembramos? Onde jazemos? Então, essas quadrinhas colocando uma dimensão temporal. A que aspiramos? Aspirar no sentido do futuro. O que queremos no futuro? O que possuímos? A ideia de posse marca do presente. A que relembramos? O pretérito, o passado, a perspectiva da memória. E ele termina essa gradação de futuro, presente, passado, com a pergunta, onde jazemos? Como se essa pergunta, jazer, jazer é onde nós morremos, essa pergunta de alguma forma é a conclusão da própria vida? Se tem algum sentido da vida? É que a vida não tem sentido nenhum. Essa é a proposta drummondiana, que conclui esse verso, essa estrofe, com a pergunta, onde jazemos? Aspirações de futuro? Posses de presente? Memórias relembradas do passado? Para chegarmos ao fim? A morte. E aí vem um último ponto, onde ele quebra essa lógica de perguntas. Nunca se finda nem se criara. Mistério é o tempo inigualável. Nunca se finda nem se criara. Aqui, de alguma forma, negando um pouco a ideia da criação divina, que seria a racionalidade existencialista, negativista, do claro. E, por outro lado, mistério é o tempo, trazendo aquela crença no que é impalpável, naquilo que é inigualável como uma espécie de admiração. Então, o homem que admira o mistério é o mesmo que nega a criação. Negar a criação, racionalismo, o claro, a dimensão do mistério, na conclusão do poema, o enigma. Então, o grande enigma da vida é a pergunta. Esse poema, na verdade, a resposta é a própria pergunta. O poema é uma pergunta que se responde em si mesmo, onde, no fim das contas, o grande sentido de tudo é o percurso. O grande sentido de tudo é o movimento do poema que tem razão, que tem métrica, que tem racionalidade, mas que, no fim das contas, não domina as respostas, porque ele é feito de perguntas. Tudo bem? Eu sei que, para muitas pessoas, isso é uma grande viagem, mas, para quem gosta de poesia, e essa poesia, sem dúvida, ela vai trazer a máxima expressão do que é, e esse momento de claro, o enigma do Carlos Drummond de Andrade é sensacional para a gente entender esse jogo de oposições, essas contradições, esses paradoxos propostos entre o mistério, o enigma e a racionalidade. Racionalidade que nós vemos na métrica, na preocupação formal, nas questões estéticas ali colocadas, mas um tema completamente moderno no sentido de um sujeito que busca a si mesmo, que busca se entender. O mais interessante, já dando a resposta, a grande resposta que ele tem para o sentido da vida, é que se a vida tem algum sentido, é que ele não tem sentido nenhum. Então, o sujeito que busca a vida toda, o sentido da vida, descobre que o grande sentido é a ausência de sentido. Tudo bem, gente? Então, espero que tenham gostado da análise desse poema. Vou colocar o link de outros vídeos aqui do Clarenigma para ir compondo aí este arcabouço de estudo de todos vocês. Tudo bem? E se inscrevam no canal, dê um like, comentem aí para dar aquela valorizada no nosso trabalho. Tá certo? Então, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima! E até a próxima!